Um evento marcado por música, integração e muita emoção. A APAIS de Canoinhas promoveu um show de talentos que contou com apresentações musicais de educandos de todas as dez unidades da instituição na região do Planalto Norte. Eu acho muito importante isso aí, porque o convívio entre as APAIS é muito importante. A nossa região, uma região que as APAIS são muito atuantes. A gente, como faz parte do conselho, dos conselheiros, a gente já tem uma noção um pouco maior, né? E essa integração aluno, professor, não só de uma, mas de todas, assim como nós temos o exemplo aqui, né? Possibilita a eles uma interação entre eles mesmos, entre o grupo, e mostrar as suas habilidades. Habilidades que a gente trabalha no decorrer do ano, dos meses, do ano letivo, nas APAIS. Isso é muito importante, porque possibilita a eles estarem mostrando as habilidades e as demais pessoas estarem conhecendo também. Para os educandos é muito importante, né? É o momento deles, é o momento onde eles se encontram, fazem amizades. É o momento de lazer, de descontração. Então, a energia aqui desse evento é bem importante e é muito legal de estar aqui participando. Participar de um evento como esse, a gente acaba despertando talentos e a gente tem que ver arte em tudo na nossa vida. Para alegrar a alma. Então, foi uma proposta da diretora, a gente veio participar e acredito que foi bem representada a nossa Papanduva, a Pai de Papanduva. Os destaques em cada uma das categorias foram premiados, mas mesmo quem não ficou em primeiro lugar, se mostrou muito grato por participar de um momento como esses. Então, é muito importante para que os alunos consigam fazer essa integração entre uma Pai, uma cidade e outra também e estar mostrando os talentos, né? E muitas vezes o que eles sabem, o que eles aprendem, que eles têm o potencial e esse potencial de estar sendo compartilhado com outros também, né? Estão mostrando o quanto eles também se dedicaram, ensaiaram para estar aqui nesse momento. E um momento de superação, subir num palco, se apresentar para uma plateia e vir e desenvolver o que eles aprenderam com os professores. Acho que isso é muito rico, muito valioso. Isso é ótimo, é agradável para as crianças que participam, os professores se dedicam e a nós que ver um momento desse é extremamente satisfatório e é de muita alegria, a gente chega a se emocionar com o que eles apresentam. Além de promover a integração entre as 10 unidades da Pai aqui do Planalto Norte, o evento também buscou explorar questões artísticas dos estudantes e, é claro, enaltecer conceitos como inclusão e cidadania. Olha, esse movimento é muito importante para nós, porque a gente acaba adquirindo muito conhecimento, acaba transmitindo experiências novas de outras escolas e acaba fazendo com que nossa escola fique cada vez melhor, né? Para nós é muito importante, muito significativa, né? É a forma que a gente tem de demonstrar para todos a potencialidade que os nossos alunos têm, que todos são capazes, todos podemos fazer, né? Então, essa é a mensagem que a gente traz no dia de hoje. Contribuir e cada um tem a sua oportunidade de mostrar o seu talento, né? Independente de se ele vai ficar em primeiro ou não. Porque a música das linguagens artísticas seria talvez a linguagem universal, né? Porque através dela você consegue expressar tanta coisa, além do lado artístico, evidentemente. Porque a música das linguagens artísticas é muito importante. A música das linguagens artísticas é muito importante. A música das linguagens artísticas é muito importante.